Não, você não leu errado, deixe seu like para ajudar o canal e temos aí a parceria da Riot e Amazon sorteando mais de 10 milhões de RP grátis. Você não precisa ser membro do Prime Game para participar. São 10 sorteios de 150 mil RP por dia, totalizando 1 milhão e meio de RP a cada dia, nos 8 dias da fase de grupo do Mundial do LoL. Mais um sorteio final, os links vão estar aí no comentário fixado. Você vai vir nessa página aqui, tem dois sorteios já que você pode fazer, o principal e o sorteio diário. Eu vou fazer o diário aqui primeiro, de amanhã você pode ver que libera aqui. Vou clicar para fazer, você vai ser redirecionado para essa página, você vai logar com seu Twitter, clica aqui em login, loga com seu Twitter, faz o cadastro no site, tudo bonitinho. Quando você terminar você já pode participar. Como vocês podem ver aqui, são 10 sorteios de 150 mil RPs. Para participar é só você fazer as missõezinhas, vamos dizer assim, para ganhar entradas. A primeira é você clicar aqui e visitar esse link. Só de fazer isso você já vai participar, você clica aqui, ganha 2.500 entradas, já pode fechar e vai aparecer aqui para você vezinho, que eu já tinha feito. Quando você fizer isso, você vai liberar várias outras, você vai poder clicar aqui para liberar outras. Então, por exemplo, se você ligar na live do Mundial, você ganha mais 2.500. Se você seguir a Prime Game no Twitter, você ganha mais 5.000. Então você vai fazendo as missõezinhas para você ganhar mais entradas e mais chances de vencer. Tem aqui um código secreto que a Riot deve liberar em algum momento da transmissão para ganhar 10.000 entradas, ou seja, mais 10.000 chances de ganhar. Só que não sei como vai funcionar. Só de fazer isso você já está participando. Voltando para a página principal, vamos participar do outro sorteio, que é o sorteio geral, que vai demorar um mês. Mas o sorteio aqui vai dar mais RP, vai ser só um ganhador, diferente daquele que são 10. Diferente do outro que são 10 por dia, todo dia tem um sorteio novo com 10 ganhadores. Esse aqui é um sorteio mensal que só vai premiar uma pessoa, mas quem ganhar vai ganhar 3.500 RP. O mousepad é assinado pelo Doublelift. Você pode ver aqui a statueta do LOL, tem bichinho de pelúcia, um monte de coisa foda. Para participar da mesma coisa, você faz a missãozinha e depois libera mais missões para você ganhar mais entradas. Eu já fiz duas. Para saber se você ganhou, provavelmente eles vão mandar uma mensagem no seu e-mail. É bom você confirmar o e-mail também. Deve aparecer aqui no seu sininho, mas também tem essa aba aqui, Winners, né? Vencedores, que você pode olhar aqui e ver quais são os últimos sorteios e quais são os vencedores. Então vai aparecer aqui do LOL quando terminar, você vai clicar. No caso não é esse, né? Porque ainda não aconteceu. E vai descer aqui e ver as pessoas que ganharam e se elas já pegaram o prêmio. Claimers quer dizer que a pessoa já pegou. Mais uma coisa, o sorteio funciona para 22 países e Brasil e Portugal estão inclusos. Então tá tranquilo, a gente vai conseguir participar. É basicamente isso. Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nada de LOLzinho.